Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Nossa Fera! Se vocês assistirem o vídeo, dá uma hora, o PPP! Estamos aqui de volta às 5 horas da tarde, num eu nunca, tranquilinho, gostosinho, só num brinquezinho, vou fazer diferente, esse eu nunca, eu vou lendo pra vocês. Se eu quiser, eu respondo. Tá fácil, né? Não entendi. Ah, só pra ficar um pouco diferente, assim, tá, meu anjinho? Luka, calma, você vai beber quando for. Dois. Primeiro, eu nunca usei app de encontro. Eu já. Eu já. Então tem que beber, tá? Quantos já? Pra mim, não entrar não, já baixei de sacanagem, assim. Você nunca encontrou ninguém do app? Não. Mas já usou, bebe. Ah, usei muito só pra assistir uma bebé correta, tá ligado? Bebe, Luka, bebe. 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 Eu nunca tive amizade colorida. Eu nunca. Você nunca teve? Não, eu já, eu já. Tá, eu já, eu já. Eu já não. É bom amizade colorida, né? É. A gente é amigo colorido? A gente? É. Se quiser, também. A gente é, Luka? É, sim. Amigos. Coloridos. Coisa que eu não sei nada. Eu nunca tive caída com eles. Já. Eu já. Delícia. Veneno de cobra pra nós é drink. Essa dá mais de uma dose, né? O que você falou? Veneno de cobra pra nós é drink. Exato. Você já namorou quantas vezes? Três. Três? Estou na minha terceira namorada. Estou na sua terceira. Três. E você, Luka? Duas vezes só. Quem, Luka? Ah, hoje é que eu não citar a nossa. Ah, Joyce! Ah, eu não sei a... Joyce! Ah, eu tô criando um monstro. Eu falei, tá. Namorei duas vezes só. Tipo, a gente quer saber de nós. Nem você não vai conhecer, não vai dar nada. Estou chocado. Mas eram duas meninas ou você namorou um menino também? Não, sou uma menina. O que você acha que não tá sempre igual pra mim? Ué? Ué, não sei. Nada com isso. E eu já namorei um menino. E eu já namorei um menino também. Você já namorou um menino? Já. Você acredita em menino? Mentira. Uhum. Até um dia eu sei que quem é gay, nasce gay. Ué, mas... É, e tem gente que é bissexual. Você é bissexual? Não, sou bichona, sou gay. Tá, mas como você namorou um menino sendo... Porque antes de eu me assumir, eu acho que a gente... Até a gente... Quando a gente tá assim, para de beber. Eu não falei nada. Até a gente... Até eu me sair do armário, a gente vai testando, né? Para ver o que a gente gosta. A gente quer dizer uma coisa bem clara para vocês. Quando eu pergunto para eles se já ficaram com menina, menino, não sei o que lá, eu estou brincando. Porque tanto faz se ele já ficou com homem ou com mulher. Para mim, tipo, foda-se. Cada um gosta de uma coisa. É isso que é. Não, porque às vezes eu brinco, mas eu não quero dizer que ninguém... Que todo mundo é gay ou que todo mundo é bi. Nada. A cara não tem só para... Exato. A orientação sexual e acabou. Tem que brincar mesmo para não se ver a naturalidade como todo mundo. É, mas você não precisa mentir que tem um homem esperando ele lá embaixo, né? É, é, entendi. Eu demorei. Eu nunca pucei no celular da Crush. Eu já. Também. Já demorei. Olha, eu queria usar isso aí. Por que você já puçou, Lucas? Ah, sei lá, só para... Só para ver se está na mesma vibe. A Gilles falou que você vive puçando. A quem? Aham. Eu não puçou nada. Nossa, eu sei. Eu nunca caí de bêbado. Nossa, já. Eu nunca. Caralho. Você nunca caiu de bêbado? Como assim? Você está com febre? Você já bebeu? Já, mas... E como é que você não caiu de bêbado, me conta? Eu, quando eu fico bem alegre, eu dou uma parada. Mentira. Você tem esse discernimento? Tenho. É uma pessoa evoluída. Muito evoluída. Quando eu estou dando risada sozinha, eu já dou uma acalmada. Que isso. Dou uns 30 minutinhos para baixar o negócio e aí volta. É nesse momento que você fala, peguei, entrei no vibe, aí que começa. Eu também, eu não faço. Adoro. Eu sou assim. Eu nunca peguei carona como desconhecido. Eu nunca. Eu já. Eu já também. Em Florianca é muito normal. Tipo, pinho carona. Não, gente, mas não deve, mas eu já. Era bonitinho, pelo menos. Cara, eu não lembro. Eu nunca acordei de saber onde eu estava. Já. Não lembro. E quando eu não lembro, faz o que? Bebe também? Só molha a boca. Claro. Eu nunca mandei nude. Ah, normal, né? Gracinha, gente. Deixa eu ver o nude de vocês. Deixa eu ver. Pior que nesse celular não tem nude. Por que você não sai nisso? Ah, tem tempo que eu não mando nude. Foi mais antigo, isso. É? É, foi o meu primeiro namorinha. Por agora você não manda, não? Para teu namorado? Não, eu sou o meu mesmo namorado, na real, que eu mandei. É. Mas você mandou com a cara? Você não tinha cortado a cara? É mudar uma dica. Eu sou confiante. Tenho confiança na pessoa que eu estou mandando. Você mandou com a cara? Você é louco? Vai que foi assim, animadão ou estava meio bomba? Não, não. Não, sou o cara sério. Hã? Não, não. Ah, estavam animados. Ah, mas vai mandar o menino triste. É, não, não, não. Animado? Não, mas vai mandar o menino triste. Mas você estava com a cara sério assim, ó? E com o negócio animado assim? Ou tipo, canguinho assim? Ah, não lembro. Qual é a dica? Não, não é que tipo, chega uma fase, quando você tem lá seus 15, 16 anos, os hormônios estão batendo na porta ali, filho. Aí a dica, a dica, isso aqui, ó. A dica para quem está nesse começo, tem que tirar de baixo para cima, porque o negócio fica parecendo um guindaste. Ah, boa. De baixo para cima. A mulher sabe que de baixo para cima fica maior, né? Não, a mulher não sabe. Eu não sabia. Aí, ó. Ah, é? De baixo para cima. Por que você está me vendo meu antes? Ele está emocionado. Eu nunca perdi minha roupa íntima. Em que sentido? Não sei. Perder. Tipo, embora sem a roupa íntima. Tirou e aí sumiu. Cara, os meus de fazer cocô na calça, conta. Conta, toma o bebê. Eu nunca. Você nunca foi peidar e cagou? Não. Ah, eu já disse, conta. Eu, conta. Porque daí você tirou o cueca e jogou fora, né? Espero eu. Mas eu estou um peidinho. Mas calma aí, você não tirou o cueca e jogou fora? Hã? Você tirou o cueca e jogou fora? Ah, eu também. Eu estou me sentindo um EP aqui. Mas eu nunca passei por essa num lugar público, assim. Não, nunca contei. Aonde você passa por essa? Ah, em casa, sei lá. É, normal. Já tem um tempo também. Mas aí você faz o quê? Hum, acho que é o play date. Você vai no banheiro? Vamos no banheiro, aquela conferidinha na cueca. Se está melado, não está. Ah, eu já fiz isso. No clipe da Pocahontas que eu fui gravar. Mentira. Estava eu lá, assim, com o Joyce. Luan estava, mas já era. Eu, Joyce, Luan. De repente, o diretor falando em mil pessoas. Era muito grande. Era a Pocahontas, o Jerry Smith e o WM. E aí cada um tinha o seu cenário. Aí o meu cenário era junto com a Pocahontas, que era só mulher gay, eu estava do lado dela. Meu filho, fui peida na hora de entrar. Só senti o negócio assim. Falei, Joyce, fudeu, você está correndo. A gente não entendeu. Não foi, Joyce? Fui correndo. E o cara me chamando o microfone. Foi o Thiago e o Jorge foi me chamar, né? O Thiago e o Jorge foi me chamar. Fudeu, peidei. Não só bobo, a Pocahontas, foi para a calça. Mentira. A calça era da produção. Na hora que eu tirei a calça, a Joyce... Eu ficava assim, gente, o que eu faço? Eu falo, falo, porque a gente tentou lavar e não saía, né? Foi um drama. O que você fez? O que a gente fez, Joyce? Eu passei para o banheiro e eu lá com a minha mão, com o sabonete, tentando tirar. Aí que eu estava tomando um negócio para sair gordura. De pôr listate. Joyce, conta para a mão. Ficou o dia inteiro. Ficou há dois dias lá. Ficou o chefe. Ai, eu amo a Joyce. Essa situação eu ainda não posso ir lá. Ganhou o momento. Ganhou, mas... Já vai aprendendo, viu? Viu? Eu nunca fiz anal. Nunca. Eu não sei se eu vou beber. Por que eu tirei bebeza nunca? É... É, como é que fala? Se você for... Ativamente, eu nunca fiz anal. Ativamente. Ativamente, já. Que graça. Você está criando um monstro aqui, viu? Ai, gente, que graça isso mesmo, né? É, meu Deus. Você sabe o que tem esse lugar que você bebeu enganado? Não sei, sei. Não sabe? Joyce, sei, tem. Você nunca fez nem ativamente? Por que, meu anjo? Vamos conversar. Você não gosta? Não te atrai. Não sei tipificar. Não sei tipificar. Não é um negócio que fala, nossa, olha, preciso fazer. Mas você conversa, pelo menos? Assim, coloca comprimento, coloca o dedo. Não, eu tenho um certo... Nojinho. Nojinho disso. Um fresquinho, né? É, meio... Meio fresco, quanto a isso. Você conversa, Lucas? Dá um beijinho, cumprimenta. Oi, estou aqui. Conversei muito bom. Tudo bem? Não pode te receber, né? Ai, que gracinha, gente. Quem é tão lindo assim? Ai, Cadu, beijo. Cadu vai amar. Cadu é apaixonado por você, Cadu. Ô, Lucas. Eu não conheço esse cara, viu? Vai conhecer? Fala toda hora, manda a história toda hora. Ele te manda? Não, tu manda a mil. Ah. Não dá nada. Eu nunca fiz a três. Eu não. É, eu não. Vou escrever. Eu nunca. Você nunca, Luca? Nunca. Nunca. Menos mal. Beijei mais de três no mesmo dia. Quando eu era moleque, sim. É a vida inteira. Eu nunca fiz amor na piscina. Sim. Eu não sei. Vou molhar. É, mole. Igual mesmo. Eu vou dar um... Não é, você falou que foi isso aqui. É, mas eu não sei agora também. Uma molhadinha. Pô, tem essa piscina aqui, tu nunca fez nada aqui. É o convite? Olha, eu tô sentindo essa vibe. Eu nunca fui traído. Eu já. Eu também. Não deu saída. Mas ele não tipificou o traído. Pode ser traído de confiança, traído de relacionamento. Não, de namorada. Você nunca? Você também não? Você também não? Eu já também. Um homem sem chifres é um homem defeso. Um homem que? Um homem sem chifres é um homem defeso. Gostei. Tá vendo? Boa. Eu nunca dei PT e fui parar no hospital. Eu já. Tomar nicose. No hospital eu não tô aqui não. Já foi, já foi, sim, a nicose. Ai, eu já, é maravilhoso. Eu nunca chorei no transporte público. Por que, louca? Tava aqui, eu li, mas não entendi. No transporte público? Eu andava de ônibus e ia... Tu que andava, você não anda mais, meu anjo? De ônibus e ia de ônibus. Ah, tá. Transporte público. Mas, tipo, é porque hoje em dia eu já não choro mais. Não chora? É, quando eu era mais novo eu chorava com a namorada, essas coisas. Aí você chorava no transporte público? Alguém de ela desconsolar? Não. Eu ficava assim de cantinho. Olha o oicinho no vídeo aqui, ó. Ai, que gracinha. E a senhora, Lucasão? É muito difícil andar de transporte público. Porque, tipo, assim, na época eu andei quando eu era... Criança, assim, na época. Mas depois que fez a novela, que deu aquela explosão, eu não conseguia sair na porta de casa, cara. Aí não tinha nem como andar de transporte público. Aí eu fiquei maior de idade, tirei a habilitação, comprei carro e... Comprei uma Ferrari, né? Que eu vi no Star Wars. Eu nunca passei meu número errado. Eu já. Eu já também. Gente chata. Isso quando eu não passo, depois bloqueio, quando me chama. Você nunca, Lucas? É que você tá ficando famoso agora, né, meu anjo? Eu tô criando um monstro, né? Eu tô criando um monstro. Eu não tô criando nada de famoso. Tô criando um monstro. Lucas, você já tem parceria de quê? Clínica Estética. Estética e marmita. E marmita. Eu preciso, tá ligado muito. Academia. Academia. Academia ainda não, mas eu já tô... Alô? Olha! Oi, Academia! Tô esperando, tipo, uma academia que eu quero malhar, que isso aqui não vai estar muito. Mas eu, tipo... Eu tô criando um monstro. A forma tá chegando e tá batendo forte aqui. Eu estou criando um monstro. Você bloqueou agora as ações, tipo, pra mandar mensagem. Meu Deus. Eu não consigo. Vamos deixar aí, Lucas? Não, quer tanto não. Tchau, Lucas. Pode encerrar o vídeo. Apresenta aí. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Dá cinco. Dá cinco. Cutuca, comenta, compartilha. A gente faz isso com muito amor e carinho pra vocês. Tem vídeo novo todo dia. Tem vídeo novo todo dia. A uma, cinco e às oito. A uma, cinco e às oito.